Olha, confesso que eu não vi nada sobre esse carinha até agora. E sim, eu tô falando aqui do personagem que a gente ganha no nosso passe de batalha. Então já vamos reivindicar aqui que é o Haze. Caramba, eu não tinha pego, não sei nada nele até o momento. Então chegou a hora da gente poder testar o meninão, né? Lembrando que esse é um mítico grátis que você consegue. A única coisa que você precisa fazer é jogar o game. E basicamente ele dá 391 de dano, nossa, 12 de cooldown, custa 2 mil. E vamos ver o que custa pra poder evoluir ele. Custa uma Poison Bulb, aumenta 35% de damage e homicidal virals. Nossa, será que a gente consegue fazer isso daqui? Como é que a gente faz? É... não tô sabendo isso aí não. Deixa eu falar aqui com o mano Bills, né? Poison 1. A gente basicamente tem tudo, só faltam algumas estrelas. Mas eu não vou gastar com isso daqui não. Bom, por enquanto não, né? Bom, mas agora vamos colocar ele no time e testar. Ok, eu tô aqui em Black Clover, se eu não me engano. E tem às vezes algumas confusões que eu faço, né? Quando eu tô gravando os vídeos. Deixa eu já colocar ele direto aqui. Tem um range grande, né? Tá, vamos ver como é que funciona isso aqui. Ele tem... Ah, eu acho que ele é de Jojo. Ele tem um stand. Nossa. Ah, ele envenena, rapaz. O negócio aqui é diferenciado, né? Bom, mas por enquanto vamos colocar aqui algumas bulmas, né? E eu já queria falar que tem alguns vídeos, algumas vezes, que eu sem querer vou confundir um anime com alguma outra coisa. Ou, né? Mas não é porque eu não sei. É porque basicamente, gente, a gente grava vários vídeos. Às vezes a gente tá com várias coisas na cabeça. E acaba que a gente, tipo, vê uma coisa e fala outra, tá? Então, eu só tô falando isso porque às vezes eu vejo alguns comentários do pessoal falando. Mas, olha, se ele não atacar a aéreo, eu já vou falar que ele não vale muito a pena, não. Eu vou dar uma olhadinha aqui pra ver se ele tá em algum tier list, né? Se ele não tiver, eu não vou nem falar nada. Eu vou ficar quietinho por enquanto. Só pra gente ter uma, né? Uma... Eita, eu já tô vendo alguma coisa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha mais a... Mais a fundo. E os carinha tá passando ali, hein, mano? Vamos continuar aqui o Panabuma. Tipo, o range dele é bem grande. Mais, né? Daqueles piques. Olha. Confesso que eu tô um pouco decepcionado. Bom, mas eu vou falar sobre isso depois. Cara, eu acho que é isso mesmo. Eu não estou vendo errado. Bom, vou colocar o Metal Knight aqui já, né? Porque pra poder cuidar das tropas aéreas, né? Eu gosto de criar aqui... Deixa eu já, pelo menos, dar uma evoluidinha ali. Gosto de criar aqui porque daí a gente já testa aéreo, né? E, cara, tem alguns personagens que eu queria muito conseguir. Mas eu sei que eu não vou conseguir. Porque, tipo, eles não existem mais no jogo. Agora que, tipo, eu tô vendo aqui no... No meta, né? E, cara, de fato... Não tô vendo nada... É, acho que realmente... É. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. No tropite. Acho que, né, tá definido. Bom, vou dar... Deixa eu ver se passou... Opa. Deixa eu colocar aqui, né? Porque... Tem gente passando e isso não é legal, né? Vou colocar... Nossa, o escan... O escanor vem aqui pra cima. Colocar dois escanors aqui, né? Pra dar pala e não passar nada. Porque o nosso querido Metal Knight aqui não tá muito legal, não. Vamos. Eu quero dar o upgrade ali no mini não. Beleza. Vamos dar o primeiro upgrade aqui. É, 3500. Não mudou muita coisa. Agora ele vai pro Infecção Assassina. Né? Que já vai mudar a animação. Vamos ver aí. Tá. Ele dá vários hits com o ataque dele, né? Pelo que eu tô vendo. Mas demora, hein? Será que quebra o escudo? Quebra o escudo. Ok. Não mudou muita coisa. 6.000. Nossa, é meio carinho. O range é grande, mas o... O cooldown... Ó, não dá dano em aéreo, tá? Por enquanto não dá dano em aéreo. Nossa, 12.500. Tá caro, né? Bom, a gente também tem que lembrar que eu tô basicamente usando ele no level 1. Então, né? A range do... Mano, até agora a range do passe passado teria... É... Estaria ganhando, né? Tá, deixa eu ver como é que tá ali. Acho que tá de boa. Acho que não vai passar nada, não. Tá. 12.500 e a gente tá na quarta melhoria. Oh my goodness! E é isso! E ele não pega aéreo, tá? É sério isso? É sério isso? Não é jeito, mano. Não é jeito, mano. Não é jeito. É sério que é só isso? Tá, nem no próprio... Nem no próprio, tipo... Nem no próprio wiki tem alguma coisa sobre ele. É... Eu tentei ver aqui, não tem nada. É... Agora, tipo assim, é só chorar, né? É, porque não tem... Cara, é sério isso? Bom, tem um cara que comentou aqui falando que ele dá 250.000 de damage. Ok. Aí eu fico meio na dúvida, né? Porque pra realmente saber se ele é bom, a gente vai ter que dar evolve nele aí, né? Vamos só fazer o teste. Quantos a gente pode colocar? Coloquei um. Coloquei dois. Coloquei... Ó, três. Geralmente, quando dá pra só colocar três, o bicho é ensabuado, mano. O bicho é forte. Só que é aquele negócio, né? Tipo assim, ele tá level 1, a gente não pôr nada dele, né? Tipo, ele não tá nada upado, então não tem muito que a gente possa fazer. O ruim é que ele não ataca aéreo. Talvez quando ele evolui, ele comece a atacar aéreo. Mas por enquanto, ele não faz isso. Mas ele é um pouquinho caro, hein? Mas ó... Cara, o veneninho ali... Macetante, hein? Eu dei uma pequena evoluída pra poder testar ele de verdade. E ele tá level 68, né? Evoluiu o máximo que eu consegui. E eu vou colocar ele no máximo agora pra ver quanto de dano ele vai tá dando. E ele tá dando só 13 mil. Não sei se a gente chegando aí no level que nem o rapaz falou, ele vai ser tão forte assim, né? Dando só 13 mil de dano ali não é muita coisa, não. O bom é que tipo, quando ele joga o veneno ali, fica caindo o veneno. E se no level 100 realmente mudar muita coisa, eu acho meio difícil, né? Mas... E também tem o upgrade, né? Mas cara, eu confesso que eu tô com muito medo de gastar as minhas estrelas pra poder evoluir isso aqui. Bom, vou deixar na mão de vocês aí. Quero saber se vocês acham que eu evoluo. Se eu faço o teste, se alguém sabe alguma coisa sobre ele. Porque eu basicamente, mano, eu não sei da... Tá, na verdade eu acabei de ver um vídeo aqui sobre, né, ele. E eu acabei de ver que basicamente quando a gente consegue evoluir ele, ele no level 100, ele dá 70 mil de dano. Isso com a evolução. Bom, agora pelo menos a gente sabe um pouco sobre ele, né? Não sei se eu vou evoluir ele. Mas se vocês quiserem muito e me pedirem, eu posso fazer isso, né? Posso fazer essa insanidade mental. Bom, mas é isso. Esse foi o Raze. Não sei se vale muito a pena pegar. Caso você não tenha algum limite, eu acho que é melhor do que nada.